Música Quem frequenta as sessões da Câmara Municipal de Paranaguá pode acompanhar algumas mudanças nas últimas semanas. Com o aumento do número de legisladores, o novo layout foi implantado. Além de uma nova bancada com novos lugares, uma divisória chamou a atenção de todos, sendo até apelidada nas redes sociais. Depois de toda essa polêmica, a presidência do Legislativo se reuniu com a imprensa de Paranaguá na tarde desta terça-feira. Para explicar sobre as mudanças que foram licitadas por Josias Danegui, que na ocasião era o presidente da casa na gestão anterior. Foi licitada e empenhada no dia 19 de dezembro de 2016. Ela está empenhada e ela contemplava não só a reforma do plenário, mas sim todo o mobiliário dos novos gabinetes. Nós sabemos que aumentou o número de vereadores e alguns gabinetes ainda necessitavam de mobília. Então, acho que foi pensado na outra administração já a reforma e também todo o mobiliário novo que alguns vereadores receberam em seus gabinetes. O novo mobiliário e a obra será pago em três parcelas e ficou na casa dos R$ 69.900. Muitas pessoas criticaram e pediram a retirada da tal divisória imediatamente. Porém, como já foi implantada através de uma licitação da antiga gestão, o atual presidente não pode retirar, pois pode responder por improbidade administrativa. O local será destinado à imprensa, assessores e portadores de necessidades especiais. Mas nada impede que a população vá até os vereadores, pois o espaço não é fechado e conta com uma porta para a passagem das pessoas. Foi colocado o número de cadeiras ali e hoje a imprensa terá aquele local reservado para que possa acompanhar a sessão da Câmara. E a imprensa é a primeira que divulga as ações, o que acontece aqui na casa. Então, nada melhor do que aquele espaço é reservado exclusivamente à imprensa e os assessores dos seus vereadores. Um novo projeto será implantado em breve na Câmara de Paranaguá, que é o cadastro de identificação de quem irá frequentar o plenário. O pedido dos vereadores é como uma forma de prevenção e de controle de quem entra e sai, além de contabilizar os visitantes do local. Vai ter uma identificação agora na Câmara. Você chegou na Câmara, vai ter uma foto, como tem em qualquer órgão, você vai se identificar, vai fazer um cadastro aqui também. Esse é um projeto que já estava, eu acho que é do ano 2016 também, a pedido dos vereadores, para que a gente possa ter um controle maior até de quem vem à Câmara. Porque quem vem à Câmara e se identifica é a pessoa de bem. A pessoa que não quer ser identificada realmente é porque deve alguma coisa. E aí Legenda por Sônia Ruberti